Fala galera, aqui é o Thiago do descontopassagensaereas.com.br No dia de hoje, dia 20 de novembro de 2020, eu venho aqui te trazer a melhor promoção de passagem aérea do momento pra você. Hoje a gente tem informações quentes, fica até o final do vídeo que eu vou te contar tudo. Hoje a promoção é o Esquenta Black Friday, Azul Friday, no caso, da Azul. Tem passagens aéreas com preço muito bom, tem vários benefícios e eu vou te contar o dia que vai ser a Black Friday oficial também da Azul. Então fica comigo no vídeo que você vai amar. Roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no canal do desconto passagensaereas.com.br Se inscreve agora, pessoal, porque todos os dias a gente tá aqui trazendo somente as melhores promoções de passagens aéreas diretamente pra você. A primeira coisa que você sempre deve fazer, eu tenho um curso, é uma novidade, eu tenho um curso, mini curso grátis pra você entrar. Se você tiver com dificuldade de encontrar passagens aéreas, esse curso grátis é pra você, tá? Então é o segundo link na descrição, é só você colocar seu nome e seu e-mail que você vai receber essas dicas em tempo real. São excelentes pra você pagar muito mais barato nas passagens aéreas a partir de agora. Pessoal, dito isso, a primeira coisa que você sempre, mas sempre deve fazer todos os dias é entrar no meu site, descontopassagensaereas.com.br Pessoal, é nesse site que todos os dias eu tô aí colocando somente essas melhores promoções, dicas de viagem, é claro, o plantão da Black Friday, que tá bombando. Essa semana promete muitas coisas novas, muitas promoções e você não pode perder de forma alguma. Então acesse todos os dias pra ficar sempre antenado, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Começou, graças a Deus, até que enfim, começou o Esquenta Black Friday da Azul. Tem muita gente que achou que nem ia sair promoção porque realmente a Azul, ela demora a fazer promoções ou é muito raro sair promoção da Azul, mas a gente tem várias notícias e eu tenho uma notícia muito quente pra te dar do dia que vai ser a Black Friday oficial da Azul e eu vou te passar isso no final desse vídeo, tá bom? Então vamos lá, pessoal. O Esquenta da Black Friday, Azul Friday, como eles chamam, né? Saiu, tá? Então vai acontecer durante o período do dia 9 do 11, que já aconteceu há um tempo atrás, até o dia 6 do 12 de 2020, tá? Mesmo sendo lançada há um tempo atrás, eles começaram a colocar isso só hoje, tá? Então é por isso que essa notícia é totalmente em primeira mão, tá? As promoções de fato saíram hoje, apesar de eles terem colocado essa data anterior, tá bom? Então a gente vai ter várias promoções de passagens aéreas, como de praxe, vamos ter pacotes de viagem em promoção também, pra quem não sabe, a Azul, ela vende pacotes de viagem e também vai ter promoções pra você entrar no clube TudoAzul, que vale a pena, muito a pena também, Azul Itaú Card pra você acumular pontos, acumular milhas e também o Azucargo, pra quem não sabe, é a transportadora da Azul. A Azul tá tentando dominar o mercado de todas as formas, né? Então fica ligado que essa semana provavelmente a gente vai falar muito mais sobre esses outros benefícios também, mas hoje o nosso intuito aqui é falar de passagem aérea, tá? Então vamos lá, as passagens aéreas estão em promoção relâmpago, foi lançado hoje e a partir de R$165, você já consegue comprar essas passagens aéreas com as taxas já inclusas. O preço tá muito bom porque geralmente a Azul, ela faz uns trechos muito diferentes, né? Da Latam e da Gol. Então são lugares que a Gol e a Latam não chegam, e é por isso que às vezes as passagens da Azul saem bem mais caras do que o normal, certo? Nesse caso a gente tem passagens aéreas em promoção, a gente tem saindo de Belo Horizonte pra Governador Valadares, Belém para Marabá, Belém para Santarém, Belo Horizonte pra Curitiba, Cuiabá pra São José do Rio Preto, Belo Horizonte pra Vitória da Conquista e Belo Horizonte também pra Teixeira de Freitas, certo? Você tem que acompanhar essas promoções, eu vou deixar o link na descrição, é o primeiro link, certo? E você pode acompanhar aqui comigo. Além disso, é possível também você trocar esses pontos, tá mais fácil você trocar pontos, no caso as milhas, né, do programa de fidelidade do Clube Azul, por passagens aéreas. Então vale muito a pena você entrar no site da Azul agora, tá? Eu deixei o link aí pra vocês, é só você clicar no clique aqui, você vai ser redirecionado direto pro site oficial lançado hoje, pessoal. Olha só, voiazul.com.br barra azulfriday, já grava aí nos seus favoritos, tá bom? Olha, o Azul Friday chega em 7 dias, 8 horas, 51 minutos e 42 segundos. Vai acontecer no dia 27 de novembro, pessoal. E aí, bem provável que eles vão colocar essas ofertas aí diariamente, tá? Então é só você verificar, por enquanto são só essas, mas é bem provável que eles vão lançar aos poucos. Uma coisa muito importante, uma coisa muito interessante, coloca o seu e-mail aqui, ó, vou colocar o meu agora. Coloca o seu e-mail aqui e clica em cadastrar, que você já vai receber a promoção da Black Friday diretamente no seu e-mail. Isso é muito importante, vale a pena e é uma super dica que eu tô te dando aqui, tá bom? Pessoal, além disso, a gente tem também a promoção do Azul Itaucard. Todas as passagens têm 10% de desconto pra quem possui esse cartão de crédito. É uma facilidade, tá? Eu não vou estender aqui muito nessa questão de cartão de crédito, porque não é o objetivo final do canal, mas é um cartão de crédito bom, tá? Existem melhores, sim, pra quem conhece de milhas aéreas, sabe que existem vários. Nem sempre um cartão co-branded, que a gente chama, né? Que é um cartão já afiliado ao programa de fidelidade, vale a pena. Então, eu não indico que você compre aqui só porque eu falei, tá? Dá uma olhada antes. Existe uma pesquisa que a gente pode fazer, tá? Antes de comprar, de pegar um cartão de crédito desse. É uma coisa que eu não recomendo você fazer nesse momento. A gente pode conversar mais sobre isso nos próximos vídeos. É bem provável que eu vou lançar uma série de vídeos sobre milhas aéreas nos próximos dias também, ok? Pessoal, a promoção da Azul tá de matar. Te passei já o dia final e oficial, que vai ser, no caso, no dia 27 de novembro. Já deixa o aplicativo da Azul já baixado no seu celular, isso ajuda muito. Geralmente, as passagens aéreas no aplicativo da Azul são mais baratas, tá? Então, ajuda muito também. Fica mais fácil de você comprar. Pessoal, e é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tentei passar da melhor forma possível esse lançamento aí da Azul Friday. Espero que as promoções fiquem muito melhores a partir de agora. Infelizmente, a Azul não tava fazendo muitas promoções. Enquanto isso, a gente tem a Gol e a Latam. A Latam também lançou hoje. Dá uma olhada no canal, que lançou hoje também uma promoção de matar, matadora. E essa semana, promete, pessoal, vai bombar essa semana. Por isso que é muito importante você se inscrever agora mesmo no canal do Desconto Passagens Aéreas, pra não perder nenhuma oportunidade de pagar mais barato e acompanhar de frente, a linha de frente da Black Friday, das passagens aéreas, pessoal. Além disso, também, não deixe de se inscrever na minha lista VIP, é o segundo link na descrição, onde eu dou um mini curso, dou dicas exclusivas pra vocês encontrarem passagens aéreas. Deve estar difícil, mas com as minhas dicas exclusivas vai ser muito mais fácil a partir daí. Muito obrigado por tudo. Não deixe de dar o like no vídeo. Espero que vocês estejam ótimos. A gente se vê amanhã com mais dicas. Forte abraço! A gente se vê amanhã com mais dicas.